E o velho se festalhe e habitou entre nós, acolhamos a imagem do Senhor Deus Menino, o Filho da Virgem Maria, nosso Senhor e Salvador. Viva o Senhor Deus Menino! Viva Jesus Cristo! Jesus, ponte de misericórdia que joga no templo. Jesus, o Filho da Rainha, Jesus, rosto divino do homem, Jesus, rosto humano de Deus. Imagem da vida em Marte, Santa Bárbara! Viva Santa Bárbara! Santa Bárbara, luz divina, filha da Virgem Maria, os devotos de Santa Bárbara, no mundo tem grande alegria. Viva Santa Bárbara! Viva São José! São José, a voz do nosso amor, sede nosso bom protetor, aumentai o nosso fervor. Aumentai o nosso fervor, voz esposo pré-claro, amantíssimo Pai. Dois cristãos, filha amparo, este canto aceitai com alegria. São José, a voz do nosso amor, sede nosso bom protetor. Viva Nossa Senhora da Conceição da Praia, viva Nossa Senhora da Conceição da Praia, ela está chegando! Toda bela és Maria, e a mancha do pecado não lhe tocou. Viva Nossa Senhora da Conceição da Praia! Mais forte, viva Nossa Senhora da Conceição da Praia, viva a Mãe de Jesus e Nossa Mãe! Palmas para Nossa Mãe! Mãe de Misericórdia, vida, nossa senhora, que está a nossa senhora, palmas também! Palmas para Nossa Senhora da Conceição da Praia, viva a Mãe de Jesus e Nossa Senhora da Conceição da Praia... Aplausos Aplausos